No Tag de Volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar de dois assuntos que estão repercutindo aí em redes sociais. Primeiro deles que é uma fake news, que eu vou explicar aí para vocês o que está acontecendo e o porquê que muita gente está caindo nessa fake news. E a outra notícia que a gente vai falar é sobre a situação do Guignac, centroavante aí do Tigres, que nós gremistas queríamos e muito aqui no Grêmio. Vamos falar sobre todas essas possibilidades aí do Guignac e também sobre a fake news que está, cara, o negócio está descontrolado, beleza? Mas antes, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que vocês podem baixar aí no teu iPhone ou também no Android, qualquer celular que você estiver aí, você consegue baixar. E maninhos, lembrando, nesse aplicativo, além de vocês verem notícias, acompanhar tabelas, vocês também vão conseguir assistir, presta bem atenção, assistir jogos ao vivo da Ligue 1, que é a Liga Francesa, e a Bundesliga, que é a Liga Alemã. Os dois campeonatos de graça e ao vivo no teu celular. Então baixa que o link está aqui na descrição, baixa logo que vocês não vão se arrepender. Então vamos primeiro para a grande fake news aí, que andou repercutindo aí nessa madrugada, que é da volta do Diego Tardelli no Grêmio. Tem uma notícia que chama assim ó, Grêmio fica perto de anunciar Diego Tardelli. E tem uma outra que está escrito, Grêmio espera o sim de Diego Tardelli. Uma notícia do Correio do Povo, do site, né, Correio do Povo, onde antes estava com uma data do dia 23 de fevereiro, era ontem de noite, né, e muita gente caiu achando que realmente tinha acontecido. Não se sabe como que isso aconteceu, o porquê que estava uma data recente, se alguém alterou de fato, se foi um bug do site, mas aconteceu. A notícia estava com essa data, então muita gente começou a compartilhar e ficou enlouquecida. A que mais repercutiu foi essa. Grêmio fica perto de anunciar Diego Tardelli, mas é óbvio que a notícia é falsa, não digo falsa, mas estava com a data errada, porque a data certa é dia 12 de fevereiro de 2019. Então, cara, foi antes aí do, quando o Diego Tardelli de fato veio para o Grêmio, então esqueçam isso, ele não vai voltar, não tem chance alguma do Diego Tardelli voltar para o Grêmio, até porque a rejeição dele seria maior que da Karol Conká aqui no Grêmio. Outro assunto é do Guignac, centroavante do Tigres que está encerrando seu contrato e ele, já temos informações de que ele, de fato, tem um desejo, sim, de jogar no Brasil. Ele quer ter novos ares e ele sabe que os times do Brasil têm muitas chances aí de ganhar mais Libertadores, por exemplo. Então, é um jogador que almeja isso para a carreira dele, mas, cara, os valores dele são bem salgados, bem salgado mesmo. E segundo o levantamento do JB Filho, o Corinthians foi uma das equipes aí que entrou em contato, tá, para tentar o atleta. Porém, ele só aceita jogar no futebol brasileiro recebendo 4 milhões de reais por mês. 4 milhões de reais por mês, gurizada. 4 milhões de reais por mês. Esse cara tá maluco, velho. Esse cara tá maluco. Mano, 4 milhões, não tem como, velho. Não tem como. Daí, por isso que, cara, já podemos descartar esse jogador, se for por esse valor, entendeu? Tipo, aqui no Grêmio, cara, vai ser bem difícil ele vir por esse valor. Ele pode ir lá para o Corinthians, para o Flamengo, times aí que estão sempre com uns investimentos muito loucos, né? O Atlético Mineiro agora também. Mas, cara, aqui no Grêmio vai ser bem difícil. Mas, bota bem difícil nisso, cara. E outra notícia bombástica, galera, é a do Léo Chu. Isso mesmo, cara. Ele recebeu uma proposta aí, uma oferta milionária. Milionária, cara. Uma oferta surpresa. O Grêmio não tava esperando. Até porque o Léo Chu é um jogador que tava muito aí cotado para ser o substituto do PP ali, né? Dando uma revezada, de repente, com o Ferreira. O Léo Chu ia ser muito bem aproveitado no Grêmio. Ia não, né? Deve ser. Porém, cara, ele recebeu uma proposta aí num valor de 66 milhões de reais, cara. Aí, é 10 milhões de euros. Equivalente aí a 66 milhões de reais, basicamente. E é 100%. Cara, o Grêmio tem 100% do atleta. E seria o 100% para o Grêmio, tá ligado? Meu, imagina, velho. 66 milhões de reais é muita grana, velho. É muita grana. E o que se fala é o seguinte. O Grêmio não iria segurar esse jogador se, de fato, essa proposta for à frente. As negociações foram avançando. Cara, isso aí não tem como dar pra trás. Não tem como dar pra trás mesmo pra uma proposta dessa. Ah, mas olha o Chu, agora ele ganha chance e não sei o quê. Cara, a gente tem o Ferreira. A gente tem o Elias, que pra mim joga muito mais bola que qualquer ponta que a gente tem no Grêmio. E não tô falando na zoeira, cara. Não tô sendo também muito exagerado. O Elias é demais, velho. Temos o Elias, temos o Ferreira, cara. O Luiz Fernando vai acabar renovando. Então, tipo... A gente tem os pontos, tá ligado? Agora, o Léo Chu, mano, é um jogador diferenciado, que jogou muito no Ceará, sim. Mas, cara, 10 milhões já assim tão fácil, o Grêmio acho que não segura, velho. A grande possibilidade dele não segurar mesmo, tá ligado? Então, cara, foi por conta do desempenho lá no Ceará que ele veio despertando interesse nos clubes do exterior, né? E essa proposta, né, de 66 milhões de reais veio da Europa, não se sabe aí no clube. Mas foi confirmado já essa proposta por diversos jornalistas, empresários. Então, cara, é de fato real. Então, o jogador Léo Chu deve, cara, deve. Se for por esse valor, cara, deve estar saindo, sim, do Grêmio. Vai ser muito difícil o Grêmio segurar. É uma tristeza pra um lado, mas uma alegria pro outro, né, cara? É um dinheiro fácil, o que o Grêmio vai fazer. É um dinheiro muito fácil, de fato, né? E... E lembrando, o Grêmio tem 100% dos direitos econômicos do jogador e que isso aí, cara, favorece ainda mais. E também, anteriormente, ele já tinha recebido aí, umas semanas atrás, a proposta do Amiens da França. Que já tinha feito aí proposta, só que era de apenas 4 milhões de euros. E, mano, agora 10 milhões, não se sabe qual foi o clube agora, mas é um clube da Europa. 10 milhões de euros, é difícil segurar. Então é isso aí, gurizada. As notícias foram essas hoje. Deixa o likezão, se inscreva no canal. Se tudo der certo, hoje eu vou estar lá na Rádio Pachola, tá? Eu tinha combinado com eles, vou só confirmar depois ali, se vai rolar tudo certinho. Mas, a princípio, hoje, às 20 horas, eu vou estar participando lá da Rádio Pachola. Vou lá colar com os guris. Beleza? Tamo junto, falou, fui!